Olá, estamos aqui no Palácio do Planalto em Brasília. A gente acompanha a reunião com o presidente Jair Bolsonaro e o governador de Roraima, Antônio Denário. O governador de Roraima que está aqui em Brasília para discutir o leilão de fontes de energia elétrica renováveis. Segundo o governador, mais de 100 empresas estão interessadas em produzir esse tipo de energia no estado. A gente traz mais detalhes logo mais no Repórter Nacional, às 6 da tarde. As ruas de São Paulo vão receber orelhas gigantes que estão sendo pintadas hoje por artistas plásticos. Serão 66 orelhas que medem quase 2 metros e meio de altura. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre saúde auditiva. Estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo dessa deficiência. Olá, o índice de confiança da indústria que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas apresentou uma alta de 0,4 ponto na primeira prévia que foi realizada agora no mês de abril. Com esse resultado, o índice de confiança da indústria atinge 97,6 pontos no resultado acumulado. O segundo, os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas representa um estado de cautela dos empresários. Olá, amigo internauta! Hoje a nossa pauta é aqui na CBF, zona oeste do Rio de Janeiro, onde ocorre a terceira semana para a evolução do futebol. O encontro reúne jornalistas, árbitros e treinadores. A palestra de abertura foi dada pelo técnico da seleção brasileira, Tite, que lembrou dos seus quatro anos e meio à frente do Corinthians. Também participou deste painel o técnico do Santos Jorge Sampaoli e o treinador do Fluminense Fernando Diniz. Confira mais no estádio desta segunda ou na Rádio Nacional no programa No Mundo da Bola.